Música Os jogos de luta fazem parte do mundo dos games desde a sua concepção Desde que foram criada a ideia de um jogo de videogame Você tem um jogo de luta junto pra você tentar fazer alguma coisa Pra você ter um combate, alguma coisa Sempre uma coisa que está muito intrínseca no ser humano É a luta, é a porradaria, é a selvageria, né? Mas que bom que fica só dentro dos videogames Eu já trouxe aqui pra vocês, no passado, uma lista com os 5 melhores jogos de luta do Playstation 4 Só que as coisas acabam evoluindo muito rápido e saíram já outros excelentes jogos aqui pra plataforma pro Playstation 4 Então a gente vai fazer mais uma lista aqui e dessa vez a gente vai listar pra vocês 5 outros ótimos jogos de luta pro Playstation 4 O primeiro jogo da nossa lista é o mais recente e é Samurai Shodown É, da última vez que eu falei dele, ele ainda não tinha sido lançado Mas agora sim, já saiu E a gente já pode ver o quão excelente é esse jogo Cara, ele já era um jogo fenomenal Na época do passado, né? Todo mundo conhece ele lá dos fliperamas, né? Também do Super Nintendo, do Mega Drive e tal Ele saiu também pro Dreamcast, se eu não me engano na época Então é um jogo que tem há bastante tempo aí E a gente acompanha sempre sabendo que é um jogo excelente Mas essa nova versão já fazia um bom tempo que não saía um jogo novo da franquia E eles fizeram com uma total remodelagem aí dos gráficos E até um pouco dos sistemas de combate E trouxe um jogo um pouco mais denso E com muito mais beleza visual Ficou muito bonito com esses gráficos novos em 3D E também trouxe aí algumas novas mecânicas Que até a gente já estava acostumado Mas de um jeito diferente, né? Trouxeram pra nova geração de videogames E ficou, ó, uma delicinha O segundo jogo da nossa lista também tem armas envolvidas E é Soul Calibur 6 Soul Calibur é uma franquia espetacular Surgiu lá no Playstation 1 Já surgiu em 3D, né? Uma franquia de jogos de luta que é um pouco mais recente, digamos assim Que lançou, né? Não é um jogo tão antigo Não vem lá dos fliperamas e tal Não, ela já lançou ali no Playstation 1 E ela sempre veio com tudo, cara Ele é basicamente o Tekken com armas, né? É basicamente isso que eu gosto de chamar Soul Calibur Ele é um pouco mais rápido até que o Tekken Mas eu sempre, quando eu era mais novo Eu sempre pensava desse jeito Quero jogar um jogo de porrada Jogo Tekken Quero jogar um jogo de armas Jogo Soul Calibur, né? E ele não deixa de ser isso É espetacular É um jogo que tem muita personalização, né? Apesar de ter vários personagens muito legais Mas ele também te dá uma gama gigante Pra você criar o personagem que você quiser Pra jogar dentro dele, né? Utilizar golpe desse Misturar com golpe daquele e tal Então dá pra você fazer bastante coisa E também ainda misturar no visual, né? Deixar ele sendo o personagem que você quiser Os caras fazem o Shrek Fazem uma porrada de personagens diferentes Até o Ronald McDonald Eu lembro que já fizeram dentro do Soul Calibur, né? E além de tudo isso Toda essa personalização Ele ainda é um jogo excelente de luta Com comandos essenciais Golpes bem bonitos Aquela coisa legal Que eu sempre gostei em jogo de luta Que é o negócio de você cair do cenário Eu sou fã desse tipo de mecânica Em um jogo de luta E o Soul Calibur Foi um dos primeiros a trazer Esse tipo de mecânica Para os jogos de luta E eu adoro Principalmente tinha uma fase Que você ia num bote, assim Você ia tipo num bote E daí você caía na água Eu achava divertidíssimo aquilo Jogava pra caramba aquela fase E até hoje Ele continua trazendo toda essa diversão Agora no Playstation 4 O terceiro jogo da nossa lista É Mortal Kombat 11 Mais uma vez Mortal Kombat vem para arregaçar As nossas expectativas E traz mais um jogo excelente Depois de vários anos aí Com os jogos do Mortal Kombat Sendo meia boca Ali ainda eram divertidos Mas eles não eram sim O concurra aí Não eram coisas maravilhosas Que todo mundo concordava Que eram jogos excelentes E a partir do Mortal Kombat 9 ali Ele voltou a ser aí O creme de la creme Ser a crosta dos jogos de luta Tá sempre lá no topo E agora o 11 Não é diferente Gráficos embasbacantes Você olha e às vezes você confunde Ser uma pessoa de verdade Se é o jogo mesmo Cara E além disso Com esse gráfico Totalmente realista Ele ainda consegue trazer Aquelas cenas Ultra Mega Gores Cabeça saindo Olho voando na tela Eles ainda deixaram mais bonito Com cheio de Efeito de Slow motion De sendo Coisa passar em câmera lenta Então cara Tá o melhor de todos Eu acho Acho que é o melhor Mortal Kombat Já feito O sistema de combate É extremamente divertido E os gráficos São os melhores Da história Da franquia Com certeza Quem sabe Até os melhores gráficos Da história Dos jogos de luta Cara É muito bom E não tem o que eu falar mais É Mortal Kombat Compra logo aí Pro Playstation 4 O quarto jogo da nossa lista É Dead or Alive 6 E se eu precisasse resumir Dead or Alive em duas palavras Seriam Peitos e lutas divertidíssimas Bem Foram mais que duas palavras Isso que eu falei Mas vocês acho que entenderam Né Porque pô É sensacional É um jogo maravilhoso O sistema de combate dele É um dos melhores Que tem nos jogos de luta Eu acho que é um dos mais complexos Você consegue agarrar o braço Ou a perna do seu adversário No meio do golpe Que ele tá dando Então é uma parada Cara Que quando você vê os caras Que realmente tem um nível alto Pra jogar o Dead or Alive Você fica Embasbacado De tão bonito Que fica o combate De tão realista Assim A gente pode dizer Que fica o combate Cara É muito legal E mesmo pra nós Réias mortais Que não conseguimos fazer isso muito bem Ainda assim É um jogo extremamente divertido Com também um pouco daquilo Que eu falei do Soul Calibur Né As fases tem Algumas coisas que te machucam Né Você bate com as costas Na parede da fase Algumas fases você pode cair Pra algum outro lugar Então ele tem essa interação Com as fases O que deixa o jogo Um pouco mais É... Um pouco mais divertido Eu acho um pouco mais interativo Que você não fica só na porrada Você também pode pensar Em outros jeitos De machucar o seu adversário E além disso Tem os peitos Mais balançantes Da história dos videogames Então Acho que eu posso acabar por aqui Né E o quinto jogo Da nossa lista Eu vou roubar Porque eu vou botar aqui King of Fighters 97 Sim Eu vou roubar Porque todo mundo sabe Que esse jogo É um jogo do fliperama Né Um jogo lá do Playstation 1 E ele foi relançado Entre aspas aqui Pro Playstation 4 Né É o mesmo jogo Só que eles botaram Uma versão pro Playstation 4 Pra você poder jogar online E tal Foi um relançamento E é um dos meus jogos De luta favoritos Cara Eu adoro King of Fighters 97 E só o fato dele Estar aí disponível Pra jogar online Com a galera No Playstation 4 Eu já acho Espetacular Sensacional Então Só por esse motivo Eu vou botar ele aqui E óbvio que além disso Ele é um dos melhores jogos De luta Já feitos Na história E ele merece Ter uma posição Aqui Nessa lista Com certeza Jogue King of Fighters 97 Se você não jogou Porque você está perdendo Uma das melhores experiências Da sua vida Mas é isso aí galera Esse aqui foram Cinco outros Ótimos jogos de luta Pro Playstation 4 Se você acha Que faltou algum jogo Que tem também No Playstation 4 Deixa aí nos comentários Pra gente ver Se a gente faz Mais uma outra lista Aqui né Tem tanto jogo de luta Ultimamente O que eu acho maravilhoso Porque é uma das melhores É um dos melhores gêneros Que tem pra mim Dos games Cara É um dos gêneros Mais justos E é um dos gêneros Mais divertidos De você jogar Principalmente com seus amigos Que eu acho que é O grande valor Dos videogames Está nisso né Está nessa comunidade Que a gente faz Em jogar com os amigos Em se divertir Em realmente Perder um pouco de tempo Pro entretenimento né Você se divertir E esvaziar a cabeça Dos problemas Da sua vida Beleza E os jogos de luta Fazem isso Com uma maestria Espetacular Mas então era isso No mais Eu vou ficando por aqui Por favor não esqueça De deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar a gente Aqui na divulgação Nesse vídeo Também não esqueça De seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever No canal E acompanhar Os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinha Vila Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Você destruiu O meu ovo